Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Como é que vai? De novo eu aqui na minha saga de responder os questionamentos dos alunos a respeito de concurso público. É por uma incrível coincidência, eu tenho uma gama enorme de questões que me vêm pelo WhatsApp, principalmente pelo WhatsApp, sobre concurso do Banco do Brasil. Então hoje eu vou me debruçar sobre uma pergunta enviada bem objetiva até por um aluno e quem sabe seja o seu questionamento também, fique aí. Bom, quem sou eu? Sou o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, sou treinador de pessoas interessadas na obtenção do conhecimento. A gente dizia concurseiro, né? E para daí utilizar esse conhecimento na UAB, no Enem, nos concursos pela vida afora. Bom, e como é que é feito o trabalho? Eu faço acompanhamento como bom coach, como bom mentor dos estudos dos alunos. Dê uma olhada aí no meu WhatsApp, está aqui embaixo, e veja como é que faz, como é que eu faço o trabalho e como é que nós fazemos as parcerias. Beleza? Também curta o meu vídeo, né? Claro, se for do seu agrado. E siga-me nas redes sociais, ó. Tem um botãozinho aqui embaixo onde você se conecta comigo e aí me segue. Beleza? Bom, rapidamente. Esses vídeos são feitos sem edição nenhuma, gente. Sem corte nenhum, não tem aceleração, nada, nada, nada. Vamos lá. Professor, diretamente ao ponto aqui. Professor, na sua opinião, esse concurso do Banco do Brasil sai ou não sai? E se sai, será que sai esse ano? Será que compensa? Enfim, sai ou não sai? Muito bem, olha só. A gente está vivendo uma época mais difícil agora, que é uma época aí de isolamento social por conta desse vírus danado que está por aí. E por conta disso, é claro, nós estamos evitando as aglomerações. Então, nós estamos todos isolados aí. Quem pode, evidentemente, fica isoladinho. Não teria lógica nenhuma você fazer prova de concurso numa época como essa. Percebe? Agora, prova do concurso é uma coisa, edital é outra coisa. Bom, o que eu acredito, sinceramente, já gravei um vídeo tempos atrás sobre isso, mas vamos lá de novo, já que foi a pergunta interessada pelo nosso amigo aqui. Eu acredito, sinceramente, que ainda nós teremos o edital e, de repente, surge aí esse edital. A prova em si... Bom, então, vamos por partes. Eu acredito que nós teremos o edital em breve. Se bobear, de repente, até em abril, mas em breve, talvez nós tenhamos. A prova em si, não. A prova é só depois que acabar essa pandemia aí. Por quê? Porque, como eu expliquei, é uma questão lógica. Uma prova exige que 20 mil pessoas fiquem no mesmo lugar ali, aí não vai dar certo. O edital é uma coisa, a prova é outra. Agora, o edital, acredito que, de repente, a gente consiga ver na praça... Eu estou forçando um pouquinho em abril, mas... Talvez até no meio desse processo aí de coronavírus a gente encontre esse edital. Mas a prova, não. Percebeu a diferença? A prova, não. Não tem lógica a prova agora. Então, o que eu tenho que dizer para você é... Continue estudando, continue focado ou focada. Não desanime. Aproveite esses momentos que você está de... Aspas aí, na quarentena, de folga. Não é bem folga, mas está aí para poder continuar estudando. Até eu digo o seguinte. Quem estuda para concurso, como a gente estuda aí, né? Já está de quarentena há muito tempo. Porque a gente está focado nos estudos. Não se esqueça. Faça um bom planejamento. Verifique suas condições de aprendizagem. Não vá enfrentar um concurso. Seja ele qual for agora. Assim de mãos abanados. Como se fosse só para treinar. A não ser que você vá lá para isso. Mas se você vai com a intenção de passar. De ser aprovado ou de ser aprovada. Estude. Banco do Brasil é isso. Espero ter contribuído aí com o nosso amigo que mandou a pergunta. Mande também pergunta. Tem meu WhatsApp aí. E vou respondendo na medida do possível aqui nos vídeos. Está legal? Siga-me aí. E um abraço. Até mais. Tchau, tchau.